a todos pelo trabalho e o esforço que todos estão fazendo nesse período tão difícil que é nesse período da pandemia do coronavírus 19 do covid-19, quero parabenizar esse gesto da Assembleia que nós estamos tomando hoje, de na verdade não ter o recesso, acho que a Assembleia, todos sabemos que é a casa do povo, nós temos que estar atentos colaborando com essa situação tendo a voz do povo os deputados em todos os municípios paraibanos é quem a nível do estado é o que tem mais conhecimento e pode ser a voz do povo na Assembleia, então quero parabenizar ao senhor presidente e aos demais colegas deputados por essa iniciativa quer dizer que é importante o parlamento funcionando para dar voz justamente a aqueles que precisam da fala urgente e aqui eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, de falar e solicitar ao governo do estado que crie programas de atendimento à categoria dos transportadores de turismo guia de turismo também que esses profissionais estão paralisados estão parados há vários meses e estão precisando de um apoio concreto por parte do governo do estado mas eu quero concluir parabenizando a todos por essa iniciativa é um gesto nobre nós devemos estar aqui cumprindo o nosso dever e aí Obrigado.